Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, sou o Caio no Abra e estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje a lânios das surpresas de meio de ano aí. Exatamente, rapaz. Nem é Natal, mas nós teremos sim presentes acontecendo aí no início do mês de agosto na Evo 2022, porque foi confirmado que teremos grandes novidades de Street Fighter VI aí, entre outros jogos, né? Neste evento de jogos de luta maravilhoso, então já estamos aí deveras empolgados e é sobre isso que nós vamos conversar aqui, cara. Nós vamos mostrar pra vocês o que que rolou, por que que houve essa confirmação, como aconteceu, e especular bem rapidamente o que que a gente acha que vai ser mostrado ali para o Street Fighter VI especificamente. E nós temos um outro videozinho depois poder fazer sobre alguns vazamentos que rolaram aí de coisas que podem também rolar na Evo a mais, entendeu? Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, Alanios, pra galera começar a entender o que que tá rolando, o que que aconteceu. No perfil oficial da Evo, agora com o Playstation encabeçando o projeto, vamos dizer assim, eles postaram, recentemente, esse tweet aqui, Alanios, ó. Prontos para mais Street Fighter VI? Além dos anúncios que chegarão ao Evo 2022, os participantes terão a chance de jogar o jogo no evento. Siga mais abaixo. E aqui eles dão mais detalhes acerca do evento em si. Mas, o ponto importante, o ponto crucial nessa informação, é justamente isso daqui, ó. Além dos anúncios que teremos na Evo 2022, a galera vai poder jogar. Ou seja, vai ter uma demo lá, pra quem estiver participando do evento. O pessoal ainda vai ter em primeira mão anúncios do Street Fighter VI acontecendo, entendeu? E aí, depois desse tweet que rolou aqui, Alanios, vem o perfil do Street Fighter VI, retweeta só com esse zoinho aqui, ó. Tipo assim, é, tem coisa vindo aí, meu povo, entendeu? Vocês podem esperar mesmo novidades, coisas não anunciadas, não mostradas ainda, de Street Fighter VI na Evo 2022. E aí, é aquilo, né? A gente tava até conversando naquele período onde tava rolando as notícias de Street, quando eles mostraram o trailer na Summer e tudo. Chegou um período que eles disseram que eles fariam um pequeno hiato, né? Que eles ficariam ali sem postar novidades pra gente, notícias e tudo mais. Então, o que a gente tem feito? A gente tem acompanhado ali todas as novidades de Street Fighter VI e estamos trazendo aqui, né, notícias, discussões e vídeos de gameplay pra vocês também, de tudo que tem rolado, porque tá da hora a gente fazer essa cobertura aqui pra vocês e também poder deixá-los muito bem informados. E nós temos aí, Alanios, dois eventos acontecendo ainda neste mês de julho. Um deles é agora, nessa semana, um evento que vai rolar lá no Japão, que vai ter uma demo disponível lá pra galera jogar, então pode ser que surjam mais gameplays aí pra gente poder trazer aqui no canal pra vocês. Em contrapartida, nós teremos aí a San Diego Comic Con no final desse mês também, que vai acontecer, e lá eles vão ter um painel dos desenvolvedores, que eles vão se aprofundar um pouco mais em como eles estão fazendo o Street Fighter VI, vamos dizer. Então, cara, nós vamos ter aí muitas novidades de Street Fighter VI ainda este mês, que vai culminar aí na EVO 2022, logo no inicinho de agosto, onde nós teremos mais novidades. E aí, Alanios, o que você acha que eles vão apresentar pra gente aí nesse negócio, cara? É, eu vou resumir em duas palavras. Ken Masters. Eu acho definitivamente que o melhor lugar pra eles mostrarem o Ken e a EVO é o personagem que todo mundo quer ver. Todo mundo tá perguntando cadê o Ken, por que o Ken tá daquele jeito, especulando história. Em cima dessa perspectiva de, pô, cadê o Ken? O que aconteceu com ele? Por que ele tá com essa roupa diferente? E as especulações, os desenvolvedores, os produtores, a galera por trás do Street Fighter ali, direção e tudo, estão cientes de tudo isso. Então, eu acredito que há uma grande chance de vir aí Ken Masters na EVO. Ali a questão do painel, eu acredito que seja só uma reafirmação de tudo que se tem. Vai ter ali trailer, tem a build que já tá rolando há um tempo. Talvez na EVO seja essa mesma build que a galera já jogou com o anúncio, né? Do Ken ali e tudo mais. E depois no outro evento, a chance de ter a mesma build é muito grande. Mas, também a gente pode aí criar uma certa expectativa, embora pequena, de uma versão mais atualizada com o Ken e com o Gaio, por exemplo. Se isso acontecer, eu acho que vai ser muito legal. A respeito do evento lá no Japão, de Street Fighter ir pra lá, cara, isso me deixa ansioso, porque a gente vai ter, provavelmente, a chance de acompanhar os jogadores profissionais japoneses, os caras da Capcom Pro Tour, testando o jogo do jeito que tá. E vai ter aí uma perspectiva bem diferente daquela que a gente já teve, né? Afinal de contas, vai ser uma perspectiva de experiência de caras que são as estrelas do Capcom Pro Tour há um bom tempo, né? Exatamente, cara. Aí é onde nós teremos, se Deus quiser, divulgados aí na internet, pra gente poder trazer pra vocês, gameplays de altíssimo nível. Porque vão ser os caras que já têm extrema experiência no Street Fighter desde sempre, né? Que estão aí nos campeonatos do 5 e do 4. E com relação ao que pode acontecer na Evo, cara, de anúncios, né? Que já tá confirmado, vocês viram no Twitch ali, que vai ter sim. Nós vamos ter sim, na verdade, né? Alguns anúncios. Eu acho sim que eles vão mostrar o Ken pra nós, porque tem muita gente pedindo. A galera já tá empolvorosa na comunidade Street Fighter querendo saber cadê o Ken. Mostra esse cara logo, pelo amor de Deus. Fala o que aconteceu com ele, porque ele tá esquisito daquele jeito. Mas eu acho, Alanis, que não vai parar por aí, não. Eu acho que eles podem mostrar mais de um personagem lá. É um palco extremamente propício, cara, pra eles mostrarem mais coisas, assim, mais novidades de uma só vez. Não apenas um personagem e tudo, mas, pô, quem sabe eles mostram ali já o Ken. E a Kemi também, que já teve vídeos vazados aí pela internet afora, vocês sabem muito bem. A gente tá ligado que teve o vazamento dos 22 personagens, apesar de não ser o material oficial. Apesar também da confirmação da Capcom de que aquilo é real, entendeu? Mas eu acho sim que eles podem mostrar, além do Ken, a Kemi e talvez, quem sabe, a Kimberly, que já apareceu no trailer oficial aí que a gente teve lá na Summer Game Fest do Street Fighter 6. Então, assim, cara, o futuro é muito bom pra nós, Alanis, com relação a Street Fighter 6 em termos de novidades, né, vamos dizer. Pra gente poder trazer muito conteúdo aqui, porque, cara, a gente tá muito empolgado pelo jogo. E a gente mal pode esperar por uma demozinha aqui pro Brasil, mano, pra gente poder botar as mãos lá e trazer uma captura pra vocês também. Dá pra também lembrar, além da imagem do Gaio e da Kemi, a gente viu vídeos vazados do Ken e da Kemi. Levando em consideração esses vazamentos, é bem fácil de considerar que eles vão já... Ah, já saiu mesmo, então já põe esses aí, porque a galera já quer ver como é que tá, né? Sim. Já viram um pouquinho, ficaram empolgados, então vamos terminar isso aqui e mostrar de vez pra ver qual é. Então, realmente é uma estratégia bem inteligente, porque aí fica todo mundo depois na expectativa, porque o resto viu o design ali, né, o carácter design, mas não sabe quem vai tá no jogo definitivo, se tem DLC ali no meio, né, a gente fez até uma especulação em um vídeo anterior ali, de talvez 12 personagens, né, ou um pouquinho mais, levando em consideração o roster do Super Street Fighter, porque naquele cheat de design de personagens, você tem os personagens que foram pensados até então, mas você não tem ali falando que aqueles são os caras que vão tá na primeira versão do jogo. Ali no meio pode ser DLC, porque quando a gente vai pensar no desenvolvimento de um game, antes do game começar a ser desenvolvido, é já programado até mesmo quem serão os DLCs. Então, quando sai um jogo de luta, né, o DLC já tá programado, a gente já conversou sobre isso em vídeos falando de Mortal Kombat, né? Então, o DLC, ele já tá ali programado quantos vão ser, de quanto em quanto tempo, pô, então aquele design não significa nada de roster inicial, a gente só sabe quem vai tá no jogo, mas não sabe quem vai vir junto com o jogo. A parada é essa, tipo, a gente tem sim aquele vazamento lá com todos os personagens, mas como eu tava até respondendo alguns comentários nos vídeos anteriores que o pessoal tava comentando a respeito disso aí, né, a gente não sabe realmente quem vai vir logo de cara daqueles personagens e nem quantos, entendeu? A gente espera, a gente torce muito pra que venham mais personagens, entendeu? Pra que a gente não tenha que gastar com DLC tão logo, sacou? E venham todos os que tão lá, né? É, não, pô, se viesse, cara, se viesse todos aqueles 22 que estão ali naquele vazamento já de cara, assim, de prima, pô, seria o mundo perfeito. Mas eu acho que no esquema de mercado que a gente tem hoje, principalmente, né, a Capcom deve tá planejando, sim, trazer boa parte daqueles 22 ali e deixar alguns pra DLC, cara, pra passes de temporada e tudo mais, porque assim como aconteceu com Street Fighter V, que teve uma vida extremamente estendida aí, eles vão fazer a mesma coisa com Street 6, cara, ainda mais com essa mudança, esse refresh que eles tão dando pra franquia aí, com mudança de gráficos, novas mecânicas e tudo mais, eles vão querer fomentar bastante esse jogo aí e tal. Então assim, vamos torcer, cara, pra que aquele vazamento ali venha boa parte dos que já estão e eles deixem poucos pra DLCs. E aí, vamos aguardar também pela EVO 2022 aí e esses eventos que vão rolar ainda no mês de julho, por mais novidades. E é claro que a gente vai sempre trazer tudo aqui no canal pra vocês, pessoal, pra poder mantê-los muito bem informados. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Comentem aqui embaixo agora, galera. Quem vocês acham que vai aparecer na EVO 2022? Os personagens, né, que não foram mostrados ainda. Trailer de revelação oficial com gameplay, super arte e tudo mais ali. Vocês acham que vem Ken mesmo agora? Kemi? Ou vocês acham que vão vir um outro personagem diferente? Deixem aqui embaixo as suas opiniões. A gente vai adorar ver de todo mundo. E não se esqueçam de deixar o seu like e não se inscrevam no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos!